Olá, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, divulgou o estudo Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás. O estudo identifica as áreas consideradas importantes para o desenvolvimento do setor de petróleo e gás. Ele será usado tanto para a construção de políticas públicas, quanto para a indústria petrolífera. Veja como foi. Neste momento, ouviremos o secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, Sr. Marco Antônio Martins Almeida. Queria cumprimentar o ministro Edson Lobão, o general Elito, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Márcio Zimmermann, Carlão, nosso colega, Maurício Tomasquim, queria cumprimentar a todos. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre esse zoneamento que está sendo hoje entregue ao governo e à sociedade brasileira. Essa história começou um pouco lá atrás, em 2005. Em dezembro de 2005, o Ministério de Minas e Energia solicitou à EPE a elaboração do primeiro zoneamento. Era um trabalho ainda amador, a gente não sabia muito bem o que queria, mas sabia que precisava ter um conjunto de informações consolidadas, aglutinadas, de maneira organizada, que mostrassem quais eram as áreas importantes para o país em termos da prospecção da exploração de petróleo, petróleo e gaios natural. Esse trabalho foi feito com base num convênio, um convênio 39, celebrado em dezembro de 2005. Em 2008, esse trabalho foi concluído. Foi um trabalho bem feito, mas, infelizmente, não alcançou o que a gente pretendia. De maneira que, em 2009, 2010, nós restabelecemos esse trabalho. Tivemos várias reuniões com a presença da ANP, com a presença da EPE, discutindo os resultados, discutindo a forma de construção disso, até que, no começo desse ano, o trabalho foi e ficou pronto, e ficou pronto do jeito que a gente queria. Ficou um trabalho que passa a servir para que o governo utilize-se dele para fazer o seu planejamento. É um trabalho que a sociedade brasileira pode utilizar para conhecer um pouco mais o território brasileiro, o potencial do país em termos de produção de petróleo e gás, aonde ele se encontra, de que forma ele se encontra, quais são os fluidos prioritários em cada uma dessas regiões. Esse foi um trabalho de três anos, gente, de três anos de dedicação permanente. O pessoal da EPE, a equipe da EPE, e eu estou vendo o grupo daqui, merece os parabéns. Foi um trabalho muito bem feito, elaborado tecnicamente e que produziu um resultado que é importante, que transforma ele num instrumento, numa ferramenta efetiva de planejamento para o país. Bem, esse zoneamento hoje, gente, está sendo entregue, ele é uma ferramenta composta de diversas informações. A primeira coisa que a gente vê é uma radiografia geral que é feita de todas as bacias sedimentares brasileiras. Em cada uma dessas bacias são selecionadas as áreas com potencial para a produção de algum hidrocarboneto. depois disso, um conjunto de outras avaliações é feitas. Isso tudo é ponderado ao final e a gente chega a um mapa, que é um mapa resumo desse processo, que é o mapa que traz a importância petrolífera das áreas, que é o IPA. Nesse mapa, a gente tem uma noção geral de quão importante cada área é em termos petrolíferos. Agora, mais do que isso, esse trabalho evoluiu um pouco além do que a gente havia solicitado no início. E essa evolução aconteceu no meio do processo, quando surgiram os não convencionais. Os recursos não convencionais estão também mapeados dentro desse trabalho. De maneira que o que hoje nós estamos ofertando para a sociedade e para o Ministério como um todo é um instrumento de planejamento muito bem elaborado, muito bem construído, denso de informações e que é o primeiro. Esse trabalho continuará sendo produzido a cada dois anos e cada um será melhor do que o outro, porque agregará informações complementares. Esse trabalho que está sendo entregue hoje para a sociedade brasileira, para o Ministério de Minas e Minas e Energia, é fruto de um esforço bastante grande e conjunto, e que merece, da nossa parte, a parabenização de todos os que participaram na sua elaboração. Eu quero completar o ministro José Lito, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, que se junta a nós nesta solidariedade. O ministro Márcio Zímero, o doutor Márcio Zímero, que é o secretário de Petróleo e Gás do Ministério, doutor Carlos Nogueira. Temos aqui o doutor Sérgio Machado, que é o presidente da Transpetro. Temos também a companhia do Albrecht, do Cepel, empresários, jornalistas. Senhoras e senhores, como registrou o secretário Banco Antônio, em 2005, esse trabalho foi requerido pela minha insa Dilma, que ainda estava aqui no ministério. Ela tinha em mente o fato de que nós possuímos o zoneamento ecológico no Brasil, o zoneamento econômico, mineral, agrícola, e nós não possuímos um zoneamento nesse setor que é fundamental para a vida econômica e social do Brasil. Sobretudo agora que nós vamos dar consequência prática às grandes descobertas do pré-ação. O país já é praticamente autossuficiente de petróleo e seremos exportadores de petróleo dentro de muito pouco tempo. Eu tenho que arrumar um meu papéis aqui, segundo a conveniência dele. Senhoras e senhores, é com satisfação que estamos, portanto, promovendo este evento que trata da aprovação, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, do primeiro zoneamento de recursos de óleo e gás. O zoneamento é um projeto da mais alta relevância para o setor energético brasileiro. foi desenvolvido pela empresa de pesquisas energéticas, a EPE, em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, sob a coordenação deste ministério. Pela primeira vez, governo e iniciativa privada passo a dispor do mapeamento detalhado e seguro das áreas prioritárias para o desenvolvimento da atividade de exploração de petróleo e gás. Esse estudo constitui, além de importante compêndio de informações relevantes consolidadas, um dos mais importantes instrumentos para o estabelecimento de políticas públicas para o setor de petróleo e gás no Brasil. A partir de hoje, ele estará disponível a todos os interessados, tanto em publicação editorial da EPE, quanto em arquivo digital da internet, sem que interessados precisem se valer de outros recursos. A divulgação deste trabalho insere-se em contexto mais amplo de ações e iniciativas do Ministério de Minas e Energia numa das áreas estratégicas fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. A retomada das licitações de blocos exploratórios com a realização da 11ª rodada, que ocorreu em maio último, quando se manifestou o grande interesse das empresas brasileiras e estrangeiras pelas áreas ofertadas e houve uma arrecadação recorde de bônus de assinatura, certamente é um dos pontos de destaque desse conjunto de ações. A primeira licitação sobre o regime de partilha de produção, prevista para o dia 21 deste mês, quando será ofertada a área de Libra, reveste-se de maior expectativa ainda. Os depósitos de garantia feitos pelas grandes petroleiras mundiais, junto à Agência Nacional do Petróleo, nos permitem prever a constituição de algo entre dois e quatro consórcios que irão disputar a maior área já licitada para exploração e produção de petróleo no mundo. A possibilidade de um processo efetivamente competitivo com a presença de sete das onze maiores empresas de petróleo do mundo nos leva a esperar que este primeiro leilão também será um grande sucesso. Teremos ainda a décima segunda rodada de licitações no final de novembro, quando serão ofertadas áreas em bacias terrestres, convocação para a descoberta de gás natural e recursos não convencionais. Para essa rodada mantemos elevada expectativa. Nossa produção de petróleo e gás apresenta potencial impressionante. Em 2020, daqui a sete anos, devemos exportar mais de dois milhões de barris de petróleo diariamente com a produção interna superando os cinco milhões de barris por dia. E ainda teremos a possibilidade de o Conselho Nacional de Política Energética com a devida aprovação presidencial decidir que é do interesse nacional, se for o caso, acelerar a exploração de petróleo no pré-sal. A efetiva produção das áreas já descobertas e ainda em fase de avaliação ou em fase de desenvolvimento da produção deverá contribuir maciçamente para o crescimento da produção brasileira de petróleo e gás. Fato que já deverá começar a ser observado nos próximos meses com a entrada em operação ainda neste ano de 2013 de quatro novas plataformas de grande porte construídas no Brasil. Recentemente, nós inauguramos mais uma dessas grandes plataformas que custou cerca de 2 bilhões de dólares produzidas aqui no Brasil. dada a importância da atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural para a nossa segurança energética e também para o desenvolvimento da indústria de fortalecimento de bens e serviços para o setor. Não se pode deixar de lembrar o pujante desenvolvimento observado na indústria naval nos últimos dez anos. Desenvolvimento que não apenas revitalizou os estaleiros já instalados no país, mas também possibilitou a construção de diversos novos e modernos empreendimentos. O número de empregados diretamente trabalhando nessas instalações multiplicou-se dez vezes nesse período saindo de pouco mais de 7.400 em 2003 7.400 operários para 74 mil trabalhadores da indústria naval hoje. E esse número tende a ser ainda maior quando os novos empreendimentos estiverem em operação. Eu me recordo que quando o presidente Lula tomou essa decisão junto com a ministra Dilma e de algum modo eu participei na fase seguinte havia os pessimistas de sempre que diziam que nós nunca iríamos produzir plataformas no Brasil nem muito menos navios de grande porte. Eu vejo que o doutor Sérgio Machado e me recorde que foi naquela época que então nos valemos dele para que a indústria naval então tentativa ela estava renascendo fosse ativada acionada e dinamizada e nós estamos vendo aí com a inauguração sucessiva de grandes navios e plataformas o resultado e o acerto da decisão dos presidentes Lula e Dilma naquela ocasião. Nossos estaleiros hoje produzem navios de grande porte e da melhor qualidade plataformas e sondas de perfuração para operação em águas profundas e ultra profundas com preços prazos e qualidade compatíveis com os observados nos maiores centros produtores mundiais. Diversas empresas fornecedoras de bens e serviços se instalaram no país individualmente ou em parceria com empresas brasileiras com o objetivo de participar do atendimento desse relevante mercado brasileiro de petróleo e gás que não para de crescer gerando emprego e renda para a população brasileira. Esse cenário reforça a importância da política de conteúdo local adotada no país quando nas outorgas das áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural. Não obstante o setor de petróleo e gás ultrapassa o segmento de exploração e produção. Estamos implantando no país quatro novas refinarias que juntas deverão aumentar a capacidade de refino no Brasil em mais de 70%. em paralelo as onze refinarias da Petrobras estão passando ou já concluíram para o processo de modernização aumentando a capacidade de processamento de petróleo pesado e produção derivados de maior valor agregado e melhorando a qualidade dos produtos ofertados ao mercado em especial com a redução do teu de chove do diesel e da gasolina. Nas novas refinarias duas encontram-se em estágio avançado de construção e as premium um e dois após a revisão de seus projetos serão retomadas no início do próximo ano. Senhoras e senhores como se observa a indústria brasileira de petróleo e gás vive um momento novo de grande dinamismo e entusiasmo. Este dinamismo aumenta a importância de instrumentos como este zoneamento nacional de recursos de óleo e gás para a atividade de planejamento do setor e com a discussão de políticas no âmbito do governo. O trabalho que estamos de maneira inédita colocando à disposição de todos os interessados é apenas o primeiro de uma série pois será revisado a cada dois anos. Por fim parabenizo a EP e seus técnicos e a seu presidente Maurício Tomovski pelo brilhante estudo realizado que permite disponibilizar a sociedade brasileira não apenas um documento bem elaborado mas denso de informações da mais alta importância. Estou no firme convencimento de que o trabalho será de grande valia tanto para os especialistas que buscam informações mais aprofundadas como para aqueles que em seus ações no setor desejos de saber onde se localizam as áreas de maior potencial onde estão as áreas mais prováveis para a produção de recursos não convencionais ou quais são as áreas mais exploradas do país. para ver isso também a Agência Nacional do Petróleo e a equipe do Ministério tendo à frente o competente secretário Marco Antônio Almeida o secretário executivo do Ministério Márcio Simen e o secretário de Mineração Carlos Nogueira pela demonstração de trabalho articulado organizado e cooperativo. aqui está o trabalho que estamos exibindo hoje realizado por esta equipe extraordinária que cerca o Ministério de Minas e Energia. Este exemplar não é o primeiro ministro é o segundo que eu perco para o presidente Dilma eu quero oferecer ao senhor até em homenagem a sua visita a nós a homenagem que o senhor também nos faz com a sua ilustre presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, a seguir assistiremos a apresentação do presidente da empresa de pesquisa energética senhor Maurício Tomaskin. Lembramos aos participantes que desejam entregar seus formulários e perguntas queiram por gentileza acionar as recepcionistas do evento que se encontram nesse auditório. Queria antes de mais nada saudar o ministro Lobão o ministro Zé Lito o secretário executivo Márcio Zimmermann o secretário Marco Antônio o secretário Carlão e dizer reforçar que isso é um trabalho na realidade conjunto com o Ministério também com a ANP e sem essa colaboração não teria sido possível fazer o trabalho como o ministro mostrou é um trabalho que tem 400 páginas então aqui é só a gente aqui vai dar só um extrato explicar a metodologia explicar qual é a ideia e é claro que vai estar disponível depois para os senhores e senhoras poderem dar uma olhada talvez fosse melhor passar por aí a próxima por favor bom então rapidamente eu diria que tem dois produtos principais dentro do documento publicado um é a análise de bacias em plays exploratórios esse produto que são as 300 páginas inicial do documento a meu ver serão aquelas que os agentes vão se interessar a segunda parte que foi é a geração dos mapas de importância relativa das diferentes áreas em termos de petróleo e gás essa é a parte que interessa ao poder público porque ela orienta a formulação do planejamento energético e tem um subproduto que é uma base de informações georreferenciadas que são todos esses dados georreferenciados que já estão foram disponibilizados estão no ministério estão na EPE e que é uma formidável base de informações próxima por favor então qual a ideia rapidamente a questão metodológica próxima tem duas grandes partes esse trabalho esse trabalho como nós disse uma primeira parte que é a caracterização geológica onde vão ser analisadas as bacias os sistemas petrolíferos os spleys e uma segunda parte que é uma caracterização econômica da onde vai sair o IPA importante esse estudo foi feito utilizando a base de informações de julho de 2011 por isso a importância de estar renovando hoje já tem muito mais informações e sem dúvida a próxima atualização já vai ser bem mais rica próxima então a primeira parte essa parte de caracterização geológica nessa parte é feita uma análise das bacias em plays exploratórios é analisado o play efetivo é feito um mapeamento das chances dos plays analisado a bacia efetiva e um mapeamento das chances da bacia efetiva a ideia não é analisar volumes mas analisar probabilidades de ocorrência do hidrocarboneto próxima então aqui rapidamente qual é a metodologia no caso do play efetivo você tem diferentes fatores a carga o reservatório e a trapa em cada um desses fatores foi analisado qual é a perspectiva qual é a chance de ocorrência do hidrocarboneto então foram dados pesos probabilidades que aqui estão representados por cores então é feito isso para o nível da carga o nível do reservatório o nível da trapa de uma maneira geral é como se estivesse fazendo um corte vertical e analisando esses três níveis a chance do play vamos pegar esse ponto aqui a chance do play do play é o produto do que da chance da ocorrência na trapa da ocorrência no reservatório e na ocorrência da carga então você chega a chance de ocorrência no play próxima então aqui um exemplo do que eu estou dizendo vamos supor o play guaratiba que fica na bacia de Santos então foi analisado o fator carga desse play o fator reservatório e o fator trapa com as diferentes probabilidades e então vai se sobrepor considerando que está num nível com corte vertical vai se sobrepor esses três fatores próxima e a sobreposição dos três fatores dá a chance dentro do play efetivo no caso aqui o play guaratiba na bacia de Santos então isso é feito para cada play dentro da bacia efetiva próxima então a bacia de Santos ela é constituída de cinco plays o play guaratiba o play guarujá ilhabela santos-jurueia e marambaia esse trabalho que foi feito para guaratiba né de superposição dos três dos três fatores é repetido para guarujá ilhabela santos-jurueia e marambaia e aí o que acontece isso daqui não estão num corte vertical mas eles estão mais vamos dizer não necessariamente na horizontal mas eles aí vai haver uma união antes era uma sobreposição agora vai haver uma união desses diferentes plays então vai é uma união dos plays próxima a união dos plays indica a área da bacia efetiva essa área da bacia efetiva que é essa união geográfica é onde tem então alguma probabilidade alguma chance ou chance maior de haver hidrocarboneto no resto a bacia sedimentar em princípio não tem próxima mas a ideia não era apenas ver aonde tem chance ou não mas o grau de chance em cada bacia então a gente vai agora fazer a união das diferentes plays considerando a probabilidade próxima ao fazer isso então a gente vê no caso da bacia de Santos as diferentes chances então vê nessa área aqui sub-área aqui é a que tem maior chance de existência do hidrocarboneto aqui já é uma chance menor aqui uma chance menor é claro como aqui tem é uma área muito rica a gente está nas cores mais quentes a gente vai ver em outros mapas que tem áreas que estão com cores de menor chance porque são áreas menos interessantes bom então isso é o que foi feito e próxima e aqui é só uma ideia bom o mapa que sai no relatório para cada bacia é esse você tem a bacia sedimentar com a bacia efetiva e dentro da bacia efetiva as diferentes probabilidades próxima esse trabalho foi feito para 32 bacias efetivas que são essas bacias que estão citadas aqui e para 122 plays efetivos é importante chamar a atenção que você tem alguns lugares que são só em terra e tem outros como barreirinha que é terra e mar próprio Sergipe Alagoas terra e mar Chequitinhonha terra e mar então você tem áreas que são que pegam plays nas duas áreas então foram analisados 32 bacias efetivas e 122 plays essa é a parte vamos dizer que dá origem às 300 páginas iniciais e que eu acho que vai ser aquela que o setor de petróleo vai ter mais interesse porque é onde tem maior possibilidade ou não mas isso foi feito não pensando só nisso mas pensando em termos de planejamento energético de política energética aí vem a segunda parte próxima a segunda parte então é a ideia de que nós tínhamos que tentar zonear o país mapear o país em termos das áreas de importância relativa para a atividade petrolífera e para fazer isso criamos esse conceito de importância petrolífera diária nós utilizamos seis argumentos diferentes que foram analisados uma atividade exploratória então aonde tem blocos exploratórios sob contrário são considerados áreas de maior importância intensidade explotatória então áreas em avaliação ou campos em produção que tenham mais atividade explotatória teria mais importância a evidência direta de hidrocarbonetos aí a gente vai analisar fora das áreas de avaliação e fora dos campos você pode ter áreas fora que não estão produzidas ou não estão em avaliação mas que exista algum tipo de evidência de gás ou petróleo por questões de exudações ou por levantamentos geoquímicos de superfície algum tipo de pista que indique que tenha um outro argumento é a infraestrutura de abastecimento áreas que tem duto que tem unidade de processamento que tem terminais de distribuição sejam instalados ou em construção são áreas de mais importância do que áreas que não tem a prospectividade aonde tem mais risco ou menos risco e a questão de necessidade de conhecimento eu vou passar a cada um deles rapidamente por favor próximo bom então é importante o seguinte para cada um desses argumentos foi considerado o seguinte se existe aquela atividade as áreas mais próximas aonde está aquela atividade tem maior importância e quanto mais distante for menor o grau de importância agora isso foi para alguns argumentos usou-se o conceito de distância relativa distância relativa que é dada por essa fórmula aqui que seria a distância dividida pela raiz quadrada da área da bacia quais foram os argumentos que foi usado isso a intensidade exploratória atividade exploratória e a evidência direta de hidrocarboneto próximo bom e aí como é que é chegado ao IPA você faz então para um mapa para cada um dos argumentos dos seis argumentos para cada um desses argumentos em cada ponto então tem um tipo de um um grau de importância nesse argumento tem um grau de importância esse ponto essa coordenada tem um grau de importância essa tem um essa tem um essa tem um então é feito uma ponderação é dado um peso e o resultado final que vai dar o tal o mapa com a importância petroífero da área é a média ponderada desses diferentes argumentos para cada uma dessas coordenadas vamos exemplificar a seguir próximo vamos apresentar esse resultado para dar uma ideia então o primeiro argumento o argumento que nós consideramos mais importante o que vai ter maior peso na construção do IPA é o argumento intensidade explotatória então para fazer isso primeiro se colocou no mapa as áreas em avaliação e os campos de produção e aí vai se aplicar aquela função distância próxima então aí se aplica a função distância então naquelas áreas que tem atividade explotatória quanto mais próximo da área maior a intensidade da cor quer dizer maior a importância quanto mais distante menor o grau de importância próxima e além disso tem um outro mapa que é o volume das das reservas daquela área então áreas quer dizer então de um um mapa é tem o argumento e a distância e o outro é o volume então veja por exemplo aqui a bacia Santos Campos a gente tem essa região tem um grau diferenciado porque tem maiores reservas enquanto aqui você está vendo só o fator se tem ou não tem aquela atividade e a distância e aí vai se sobrepor esses dois mapas próxima a sobreposição desses dois máximos da intensidade explotatória próxima então as diferentes bacias solimões amazonas etc com a intensidade explotatória esse foi considerado o argumento mais importante para a constituição do IPA e por isso foi dado peso de 35% para esse argumento próximo o segundo argumento é a atividade exploratória então mais uma vez se coloca no mapa aonde que tem essas atividades exploratórias próxima se aplica aquela aquela questão da função distância próxima e aí você obtém um mapa e a essa atividade exploratória que foi feita nos blocos exploratórios sob contrato foi dado peso de 20% próximo a prospectividade também foi considerada uma variável importante primeiro isso esse mapa aqui vem da parte 1 do estudo então na parte 1 do estudo não sei se vocês se lembram ainda a gente viu quais eram as chances das diferentes bacias efetivas que é esse mapa aqui a essa chance das bacias efetivas nós vamos juntar mais um indicador que é o índice de sucesso próximo então aplicando a questão do índice de sucesso você chega a esse a esse mapa próximo para as diferentes bacias e aqui foi dado um peso de 20% próximo outro argumento é a evidência de hidrocarboneto só lembrando é aquela se tem seja um poço seja exudações seja algum outro tipo de evidência fora das áreas em avaliação e fora dos campos em produção então foi isso aqui são pontos de evidências a esses pontos de evidência próxima é dado é colocado lá a fator distância mais um peso dependendo do tipo de evidência próxima e aí a esse fator foi dado o peso de 15% próxima esse daqui necessidade de conhecimento foi dado um peso menor mas nós consideramos também que foi usado dois tipos de de mapa um é um mapa originário daquela primeira fase em que indica quais áreas que precisa mais conhecimento mais informação veja que aqui é o contrário nessa área aqui que a gente já conhece muito ela é verde então nesse quesito a importância dela é pequena já o Acre que não tem nenhuma pesquisa ele tem a cor vermelha porque sobre esse critério é a área que a gente precisa conhecer então aqui é o quer dizer falar o seguinte olha não podemos as áreas que a gente não conhece nem por isso elas não podem ser importantes para a atividade petrolífera a gente tem que considerar de alguma forma próxima e usamos também as disponibilidades de dados da ANP quer dizer aqui é só aqui tem uma análise mais subjetiva tem uma questão analítica e aqui é onde tem mais ou tem menos dados então onde tem menos dados é onde tem tem que ter é uma área que foi dada o maior peso em termos de importância aonde tem mais dados menor grau de importância próxima a superposição desses dois mapas dá então a necessidade de conhecimento nesse mapa próxima esse argumento nós demos um peso apenas de 5% próxima e o último argumento também foi um peso de 5% é a infraestrutura de abastecimento considerou-se o que? aonde tem algum tipo de infraestrutura são áreas que tem maior importância para a atividade petrolífera então aí estão plotados refinarias gasodutos oleodutos etc então não estão apenas os instalados estão também aqueles projetados mas aí o grau de importância vai ser diferente os instalados a gente vai dar próxima no que é instalado a gente dá maior grau de importância o que não está apenas projetado dutos autorizados não estão instalados tem um grau de importância menor e chega esse mapa próxima esse daí recebeu o último argumento também só 5% com isso nós podemos chegar ao IPA próximo que é o mapa síntese o que é o IPA? é a síntese desses seis argumentos atividade explotatória atividade exploratória perspectividade evidência do hidrocarboneto necessidade de conhecimento infraestrutura com diferentes pesos porque não tem o mesmo peso é claro esses diferentes argumentos esses diferentes pesos aqui e aí chega o resultado final próximo que é a superposição dos seis mapas que foram construídos anteriormente e que dá o seguinte próximo então então aqui esse em termos da atividade planejamento esse é o mapa que indica a importância petrolífera das diferentes áreas do país segundo esses diferentes argumentos é claro que para o ponto de vista do planejamento esse é algo importante eu acho que por ponto de vista da indústria as 300 páginas iniciais que a análise de cada uma das bacias é onde o pessoal vai ter mais interesse próximo acho que é isso aí e estamos à disposição de perguntas obrigado senhoras e senhores passaremos então ao momento das perguntas e respostas com a palavra o ministro de minas e energia Edson Lobão a primeira pergunta se existe conexão desse trabalho com os planos decenais e o PNE sem dúvida alguma são totalmente interligados quer dizer isso daqui esse trabalho é um insumo para a elaboração do PDE do PNE eu diria mais do PEMAT questões de refinaria toda a questão de localização de infraestrutura é importante então questões leilões onde vai ter leilões ou não é um insumo o planejamento da infraestrutura logística tudo isso é um insumo é uma informação que vai ser útil para esses trabalhos a uma manifestação de cumprimentos aos responsáveis por esse trabalho que a pessoa que não se identificou qualifica de um belo trabalho muito obrigado a quem disse isso outra pergunta Marco Antônio qual a importância desse trabalho para o ordenamento territorial bem não cabe em princípio ao ministério fazer ordenamento territorial mas esse é um trabalho que certamente poderá ser útil para quem tem a responsabilidade por fazer esse ordenamento territorial e em que proporção isso pode ser útil nas áreas em que você identifica que existem potenciais de produção significativos para petróleo hidrocarboneto de maneira geral não faz muito sentido você pensar em utilizar aquelas áreas para uma atividade da sociedade como um todo então são áreas mais propícias para atividades industriais então eu entendo que não apenas para o ordenamento territorial mas para qualquer tipo de planejamento dos estados e dos municípios também esse mapeamento pode ser útil a última pergunta é se a portaria Maratónio que lançou o zoneamento este já o eleva como orientador da política nacional para o setor petrolífero sim a portaria em si é um documento do ministro que aprova esse zoneamento e o zoneamento claramente depois de aprovado pelo ministro se transforma num instrumento de planejamento que tem que ser considerado que é fundamental para ser considerado em todo o planejamento que é feito no ministério não apenas no planejamento mas também os estudos que são feitos no ministério levam em consideração esse documento doutor Tomskin se foram levados em consideração na elaboração do documento as questões socioambientais justamente a área ambiental tem uma série de instrumentos que são justamente mapear as áreas do país em segunda importância ambiental unidades de conservação áreas de proteção e então é feito é um mapeamento sobre uma ótica e aqui foi feito sobre a ótica da importância petrolífera é claro que o tomador de decisão final vai ter que olhar os dois instrumentos um instrumento feito pela área ambiental tinha que ser feito por ela e um instrumento feito pela área pelo ministério de Minas e Energia então são dois instrumentos que não podem ser usados separadamente a gente tinha uma situação em que dizia existia uma lacuna que tinha um ótimo trabalho e tem da área ambiental e fazer todo esse mapeamento da importância das diferentes ecossistemas e faltava talvez nós da área energética fazer o mesmo mapeamento em termos da importância da ótica do recurso energético é claro que a decisão final tem que cotejar esses dois instrumentos o mapeamento feito pela área ambiental e o mapeamento feito pela área energética mas Antônio esse é da Sinalquim ela pergunta se além do IPA existe alguma estimativa quantitativa dos recursos não descobertos não organizada de maneira organizada não o IPA é primeiro passo para que a gente faça toda essa construção do potencial que a gente ainda tem por descobrir e ele esse IPA não é o único instrumento que a gente tem dentro desse desse zoneamento o IPA vai mostrar principalmente a parte dos convencionais dos recursos convencionais mas quem se aprofundar no documento vai ver que ao final dele tem toda uma avaliação sobre recursos não convencionais e aí não entram apenas shale gas tight gas shale oil tight oil mas entra também carvão gás em depósitos de carvão e inclusive áreas com potencial para hidrato de metano que é uma coisa cuja tecnologia ainda está em desenvolvimento mas que já começa a ser colocado em produção em alguns países mas mesmo para essas coisas já há um primeiro mapeamento dentro desse trabalho você acompanhou a reapresentação do lançamento do estudo zoneamento nacional de recursos de óleo e gás feito pelo ministério de minas e energia continue com a gente NBR e a TV do governo federal